Três benefícios do suco verde. 1. Ajuda na recuperação pós-treio. Então, ele traz antioxidantes que combatem os radicais livres, gerados principalmente em exercícios intensos e extenuantes e que são os causadores da inflamação, que vão gerar aquela dor muscular tardia, por exemplo. Esses mesmos radicais livres são os que envelhecem o nosso corpo. Então, ter um bom consumo de antioxidantes é super importante para preservar a saúde das nossas células, da nossa pele, dos nossos cabelos, do nosso corpo de uma forma geral. Número 2. Reforçar a imunidade. Porque ele traz vitaminas e compostos bioativos que vão ajudar ainda a modular o nosso sistema imunológico e a reforçar o nosso sistema de defesa. E 3. Ajudar na saúde intestinal. Tanto pelos compostos bioativos que estão presentes nas frutas e nos vegetais, que vão ajudar numa diversidade microbiana, que está associada ao intestino mais saudável, quanto pelas fibras, que também ajudam a alimentar as boas bactérias e favorecem o trânsito intestinal. Comenta aqui embaixo se o suco verde já faz parte da sua rotina e quais são os benefícios que você percebe ao consumir. Comenta aqui embaixo 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 E aí